Boa tarde, donos da bola dessa sexta-feira com muitas atrações, falando do Internacional que vai enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte no domingo, o Grêmio que tem jogo importante amanhã na Arena contra o Botafogo, o Grêmio classificado na Libertadores, retomando essa arrancada do Grêmio também, muito boa no Campeonato Brasileiro. Você participa pelo WhatsApp 992-24-1220, a nossa bancada hoje tem convidado especial Bagri Fagundi, seja bem-vindo aqui, boa tarde e já fale a respeito do Internacional, o que espera desse jogo com o Cruzeiro, Bagri? Boa tarde a todos os nossos telespectadores especialmente, eu sinceramente estou bastante otimista com este novo momento do Internacional, eu vejo que as coisas são outras agora, não tem aquele espírito de pobrezinho, de infeliz, chegava qualquer timeco aí e nós tocavamos por diante, em pleno Beira Rio, não tem cabimento. Agora eu acho que esse restabelecimento do respeito à nossa camiseta colorado foi o fundamental. Se isso tem o dedo do nosso treinador, se tem o dedo da nova direção, isso eu não posso avaliar. Eu não estou lá dentro, não sei. Mas que mudou muito e para melhor, mudou. E as contratações inequivocamente acertaram, a mesma, a mesma, acertou. Sérgio Boas, boa tarde, dupla Grenal com jogos importantes no final de semana. Boa tarde, prazer em rever essa figura histórica que é o Bagri Fagundi, pessoa espetacular, grande. Fomos colegas por muito tempo. Olha, eu acho que a dupla Grenal tem boas possibilidades de triunfar. O Grêmio com uma obrigação maior jogando em casa contra o Botafogo e, como eu já disse aqui, eu vejo o Inter com boas chances lá no Mineirão de sair com os três pontos. Gabriel Correia, boa tarde. O Inter, de certa forma, pode ter desfalques e o Grêmio também pode ainda poupar os jogadores. Mas ninguém confirmou nada até agora, né? Boa tarde. É, boa tarde, Caco, Bagri, Boas. E é interessante que o Inter, acho que esse jogo é para entrar de vez na briga. Lá em cima, pode aproveitar de um Cruzeiro que pode vir desfalcado, tenha Libertadores, Copa do Brasil. E o Grêmio, para manter ainda essa briga no Campeonato Brasileiro, uma vitória para cima do Botafogo pode ser fundamental. Tá legal. Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, tem mais destaques e a gente volta depois do intervalo trazendo mais dupla Grenal, o Grêmio e o Inter com jogos importantes na rodada do Campeonato Brasileiro. Ninguém dava nada para o Inter, ninguém falava do time do Inter. Agora que a gente está lá em cima, estão falando. Então, seguir jogo a jogo assim, o time está consciente do que tem que fazer e vamos assim até o final. Temos que estar bastante focado, concentrado naquilo que temos que fazer. Sabemos que o início do jogo é muito importante, assim como foi no último jogo. O Grêmio enfrenta o Botafogo neste sábado na Arena. Depois de garantir vaga nas quartas de final da Libertadores, o foco volta a ser o Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, na temporada, o técnico Renato Portaluppi busca uma nova formação titular. O cão de guarda da defesa deixou o clube. Jailson foi para o Fenerbahçe da Turquia. Cícero, homem de confiança de Renato, pode retornar ao time sendo parceiro de Maicon no meio campo. Michel, recuperado de lesão, também está de olho em uma vaga. Um único setor no time não deve sofrer alterações. A defesa. Léo Moura segue absoluto na sua função, apesar de Leonardo Gomes viver boa fase. Jeromel e Kahneman jogam por música, sempre eficientes. Titulares, inquestionáveis. A disputa maior é no ataque. Everton reina absoluto. Vive grande fase. É o dono do time. Convocado para a seleção brasileira, desfalca a equipe contra o Santos e no Grenal. Renato e o dilema do centroavantes. Jael ou André? Eu sempre falo para vocês, eu não tenho 11 titulares, eu tenho um grupo. Mas eles sabem que eu sou justo com todos eles e é importante eles continuarem aproveitando as oportunidades. Renato só deve revelar o time momentos antes do jogo contra o Botafogo. Como a partida diante do Atlético Tucumã pela Libertadores só acontece na semana do dia 20 de setembro, a tendência é que eles cale diante dos cariocas neste sábado força máxima. O duelo diante do Botafogo pode ser a chance que Alisson estava esperando para se firmar de vez no time. Desde quando eu cheguei, eu vim para ajudar o Grêmio, independente se for titular ou reserva. Mas também disse que eu vim para buscar meu espaço. Não somente eu, mas tem muitos jogadores de qualidade. O clube grande é assim. Alisson está com moral elevado. Marcou o segundo gol contra o Estudiantes na terça-feira, que levou a decisão da vaga às quartas de final da Libertadores para os pênaltis. Ele também deixou a sua marca nas penalidades. Futebol é assim, é momento e daqui a pouco surge a oportunidade, o Renato dá essa oportunidade para todos. Alisson em 35 jogos na temporada, 6 gols. Chegou a ficar 80 dias parado por uma lesão muscular sofrida em maio. Mas desde que voltou, tem sido um 12º jogador, sendo titular ou reserva imediato. Ele dá a receita de como superar o Botafogo neste sábado. Temos que estar bastante focado, concentrado naquilo que temos que fazer. Motivação não falta para Alisson, ainda mais depois de viver fortes emoções com o gol que vai demorar para ele e para os gremistas esquecerem. É, vive grande fase o Alisson no Grêmio. Daqui a pouco a gente vai debater muito mais sobre uma chance ou não do Alisson no time. Mas antes eu tenho um recado. Olha aqui, minha gente, agora eu vou falar até sem enrolação. Sabe aquele monte de fios desencapados que o povo chama de gato? Aquela ligação clandestina, inofensiva na rede elétrica? De inofensiva não tem nada, além de crime, pode causar acidentes horrorosos. Dê uma olhada na campanha da RGE, trazendo para conscientizar sobre esse tipo de coisa. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. É, gente, tem que se ligar. Se você quer o bem da comunidade, seja um guardião da vida. Por causa de um indivíduo desavisado ou mal intencionado, todos podem sofrer. É como eu já disse, assunto é sério, não pode ter enrolação. Ligação clandestina é crime, ocasiona incêndios e pode até matar quem não tem culpa nenhuma. Quer saber mais? Encontre outras dicas de segurança em chegadechoque.com.br. Chega de choque, uma causa da RGE e de todos nós. Sérgio Boas, o Alisson está merecendo o lugar do time. Já se fala em tirar o Ramiro para ele entrar, mas o Ramiro seria uma boa opção a saída do Ramiro para essa entrada do Alisson? É, oportunidade ele está merecendo mesmo de começar o jogo. Eu estou pensando, projetando mais à frente, não sei o que o Renato está pensando lá para o Grenal, onde ele não vai contar com o Everton. O fato é que o Alisson tem que entrar no time do Grêmio. Daqui a pouco ele pode puxar o Ramiro, recuar um pouco o Ramiro, vejo o Ramiro um pouco à frente do Cícero e colocar o Alisson na equipe contra o Botafogo. Porque vamos combinar, o Botafogo não joga absolutamente nada, né? É um time fraco que o Grêmio vai ter que passar o rodo amanhã na Arena, tendo pretensões de chegar lá em cima na tabela, tem que passar o rodo no Botafogo. Isso aí eu estou dizendo, amanhã não precisa... Ninguém vem com papo, não dissemos isso, incentivar o... Não, eu estou dizendo que o Botafogo não joga nada. Veio aqui com o Inter também e o Inter fez o que tinha que fazer e passou o rodo. É fraco mesmo o time do Botafogo. É muito ruim. É, Bagri Fagundes, o Grêmio pensando já no Grenal. Claro que agora, eles falam, todo mundo fala jogo a jogo. Mas o que te preocupa nesse Grêmio que tem jogadores tão bons? O Everton, por exemplo, não vai estar no Grenal. É uma vantagem para o Internacional, né? E o Kahneman. E o Kahneman também não. E o Kahneman, muito grande. Eu tenho pavor do Grêmio, né? Eu não gosto do Grêmio. Quando o Grêmio é ruim, eu não gosto desse Grêmio. Sim. É horrível. Quando o Colorado disse pra mim, Não, não tem problema, o Grêmio não está bem. O Grêmio sempre está bem. Eu estava dizendo agora para o Serginho aqui, que eu estou abraçado, a minha mulher, nós estamos pulando na frente da televisão. Terminou o jogo, cara. E eu digo, olha, uma falta, uma falta contra nós. Aí, falta contra nós. Gol do Grêmio. Eu estou te dizendo. O Grêmio não está morto nunca. Enquanto não esmagar a cabeça do Grêmio. E o pior ainda, o Grêmio agora tem diversas cabeças. Tem a cabeça da direção, que é muito boa. Tem a cabeça do treinador, que é muito bom. E tem a cabeça do elenco. É. Um enorme elenco. Não é mole esse Grêmio. Esse Grêmio não é mole. É melhor se concentrar no Internacional, que enfrenta o Cruzeiro neste domingo. É claro. De olho, né? De olho na liderança do Campeonato Brasileiro. O time de Odaírio Helmer está pronto para defender a boa campanha que faz longe de casa. O Inter tem o segundo melhor aproveitamento como visitante. Só perde nesse quesito para o São Paulo. O percentual é de 54%. Nos últimos anos a gente pecou muito. A gente perdia muitos jogos bobos fora de casa. E esse ano a gente ganhou os últimos três fora de casa, se eu não me engano. Não tem engano não, Dourado. O Inter venceu o Galo em Minas. O Fluminense no Rio. E o Bahia em Salvador. Agora, o duelo será contra o Cruzeiro. Todo mundo sabe da qualidade do time do Cruzeiro. Um time experiente, que toca bem a bola. Mas o nosso time está se preparando ao máximo essa semana para ir lá e fazer um bom jogo e buscar pontos lá fora de casa. Esta boa campanha fora de casa, somada ao excelente aproveitamento no Beira Rio, coloca o time na briga pelo título. Isso nos fortalece cada vez mais para a gente continuar dia a dia trabalhando, treinando forte, para continuar fazendo essa campanha. A última vez que o Inter brigou pelo título foi em 2009, até a última rodada contra o Flamengo. Será que é possível sonhar em ficar na disputa até o fim? Ah, seria um sonho, não só para mim, mas para o Inter, para o clube. Vendo dois, três anos difíceis, então seria um grande sonho. Então, que o torcedor do Inter continue sonhando com a taça, que há muito tempo não aparece pelos lados do Beira Rio. É o Rodrigo Dourado Bagri. Sérgio e Gabriel foram poupados do treino, né? E existe a possibilidade de não jogar contra o Cruzeiro. E é um jogador que tem tido liderança como capitão e está jogando muito o Rodrigo Dourado Bagri. Voltou a jogar, né? Ele passou uma temporada que não era aquele nosso Rodrigo, que apareceu no elenco principal. Agora o Rodrigo vem sendo peça fundamental neste eixo montado no meio do campo. Pode ver que agora a bola sai com qualidade. Não saía nada. Os caras davam... O Paulão dava um balão para frente e Deus nos ajude. Morou? Agora tem Cuesta, né? Agora não. Agora é Cuesta, é o Moledo. O nosso velho Moledo. Não é aquele guri, claro. Mas tem muita categoria. É muito grandão. O porte físico já assusta o adversário. E ele dá mesmo. Com ele não tem... Com o Moledo não tem de nada. O Moledo é a alma do Internacional. E esse Castilhano Cuesta encaixou bem. E esse Patrick também, também não treinou, também foi poupado. É outro que está jogando muita bola no Inter. A grande contratação do Inter. É bom, Patrick. É bom, Patrick. Agora vem o negócio das tais renovações. Se a gente consegue manter esta paz para o ano que vem, eu acho que nós vamos ter momentos de muita alegria à nação colorada. E é interessante que tem agora o Emerson Santos também, né? Não vai poder contar com o Moledo, mas o Emerson Santos deu tranquilidade para o torcedor, querendo ou não, nos jogos que ele atuou. Lesão do Klaus, suspensão do Cuesta. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele entrou, antes era Danilo Silva. O torcedor ficava apavorado quando jogava o Danilo Silva. Aí depois tinha o Klaus, que não era as mil maravilhas. Agora o Emerson Santos parece que ele encaixou nesse time. Ele é um reserva melhor do que o Inter tinha também para a defesa. O As tem ainda a possibilidade do Damião começar o jogo. Ele está bem, diz que está treinando bem. O Guiro Falcão trouxe essa informação na Rádio Bandeirantes. Está treinando muito o Damião. Eu estou achando que o Odair vai de Jonathan Alves. Vai deixar o Leandro Damião para o decorrer da partida. Não é o Flávio Bicudo, né? Faz falta esse aí, hein, Baird. Não, ele tem que entrar com chuteira do Flávio. O Flávio dá uma saudade quando o cara vê esses caras jogarem. Eu que vi o Flávio aparecer com 16 anos. Ah, que saudade, Flávio. Putz, a craque de bola. Estreou no Grenal quando veio para o Inter aqui, né? Sim, depois virou o Minuano no Coríntio. Flávio Minuano. E fez gol. Muita coisa. Veio de Portugal para o Grenal em 75, estreou e marcou gol. Isso já na segunda fase. Na segunda fase, isso. Nesse final de semana, tem Band Motores aqui na tela da Band. No Band Motores deste fim de semana, programa especial sobre a Expo Inter. Vamos invadir o mundo das picapes. A Fiat Toro, que lança uma nova versão. Vamos também ver o mundo off-road da Land Rover. E o novo modelo aventureiro das motos Honda, a CRF, que pode andar nas ruas. Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês. Até lá. É, você está convidado para acompanhar o Band Motores neste final de semana aqui na Band. E sexta-feira sempre tem, daqui a pouco, mais um capítulo especial sobre Fernandão, o ídolo colorado. As pessoas passam, as decepções acontecem, mas, assim de tudo, a instituição fica, o torcedor fica. Poucos dias antes do acidente, a gente estava, inclusive, em Aruaná mesmo. Acho que eram duas semanas antes. Ele me chamou e falou para mim, Fernanda, entende uma coisa, nem uma folha cai da árvore se Deus não quiser. Tudo que tem que acontecer, acontece. Um certo Capitão Fernando estreia na próxima semana no Teatro São Pedro. Hoje, no quinto episódio do nosso especial sobre Fernandão, vamos mostrar um pouco do cidadão, do homem, do chefe de família. As pessoas passam, as decepções acontecem, mas, assim de tudo, a instituição fica, o torcedor fica, e eu não tenho dúvida nenhuma que os ídolos ficarão sempre. O que o torcedor colorado, o que o fã do Fernandão pode esperar dessa peça? Vão ter várias surpresas, coisas que todo mundo já sabe e coisas que ninguém sabe. E também tem a participação dos outros jogadores, que, na verdade, apesar do Fernando ser o centro, o capitão e ter sido o centro de tudo, na verdade, sozinho ele não chegaria a lugar nenhum, e ele sempre deixou isso muito claro. Então, ele precisou da ajuda de todo mundo, e até hoje eles estão ajudando, porque eles estão ajudando a relembrar histórias, sabe? E por isso, meu eterno obrigado, não somente... não somente por mim, mas pela minha família. Poucos dias antes do acidente, né, a gente estava, inclusive, em Aruaná mesmo, acho que eram duas semanas antes, ele me chamou e falou pra mim, Fernanda, entende uma coisa, nem uma folha cai da árvore, se Deus não quiser, tudo que tem que acontecer, acontece. Eu acho que acima do que ele dizia, era o que ele fazia, sabe? Porque ele tinha uma humildade, uma simplicidade em tratar as pessoas, que pra mim, era o mais bonito que ele tinha, sabe? Apesar de ele ser... A gente nem tinha noção de como era assim, eu acho, ele sabia, mas às vezes a gente se perdia, porque a gente era tão comum, tão simples, era igual todo mundo, ele era assim, né? Então, ele tinha uma maneira... Ao mesmo tempo que era uma maneira normal, era diferente, sabe? Ele tratava todo mundo igual, então, acho que isso era o mais bonito dele, ele conseguia ser humilde dentro da grandeza que ele conseguiu conquistar, né? Fernanda, boa sorte na peça, tenho certeza que vai estar em cartaz em setembro, em algumas datas, e antes do fim do ano, volta de novo um certo Capitão Fernando, um certo Capitão Fernando, até fiquei emocionada, promete aí contar uma história linda do Fernandão. Obrigada, viu, Fernanda? Eu amo cada um de vocês, torcedor colorado. Um beijo no coração. Muito legal essa reportagem especial, e toda sexta-feira, aqui no Donos da Bola, você acompanha capítulos do especial sobre Fernandão. Na próxima semana, os bastidores do espetáculo, um certo Capitão Fernando. Já já a gente fala mais de Grêmio, de Internacional, agora tem um recado contigo, Sérgio Boas. Vamos nessa, então, mudar a direção da nossa vida. Dá um pouco de medo, mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Está trabalhando sem alegria, muda. Está sem tempo para a sua família, para se divertir com os amigos, vai lá e muda. Está cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório, manda tudo para o espaço e muda. Olha, tem falado muito com o pessoal que trabalha na Uber, estão felizes com a mudança, porque agora são donos do próprio nariz. E a gente que também quer ter mais tempo, fazer as coisas com mais rapidez, é só chamar a Uber, porque tem muita confiança. Para mudar a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber você trabalha quando quiser, sem chefe. Ah, isso é bom, hein? Vai ter mudança, né? A mudança vai acontecer na sua vida todos os dias e para dirigir com a Uber não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, então seja um motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem, faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. É só se cadastrar. Uber.com barra motorista e mude a direção da sua vida. Vem para cá, Sérgio Boas, para a gente falar mais um pouco de Dupla Grenal. Bagri, que personagem que é este Fernandão que representa para o Internacional? História muito bonita, né? É uma extraordinária pessoa. Conheci pouco, né? Falei poucas vezes com ele, mas podia sentir, por exemplo, como ele se encaixou na história gaúcha, mais do que do Internacional. Ele era um gaúcho. A gente chegava a enxergar o Fernandão campeando no pago. O cara assumiu uma personalidade gaúcha fantástica. Para nós, é um divisor de água. Existe o Internacional antes do Fernandão e depois do Fernandão. Existe o Internacional antes do D'Alessandro e depois do D'Alessandro. São personalidades que nos orgulham deles terem assumido a cara do Internacional, a cara do gaúcho, do homem do Rio Grande, do Pelhador, daquele que não se entrega, que vai. Assim como esse menino do Grêmio. O cara terminou o jogo, os caras estão pegando. É verdade. Vamos por falar em Grêmio Bagri. A gente vai agora direto do CT Luiz Carvalho com mais informações do Grêmio. Quem traz é o Simon Bianchini. Fala, Caco. Um abraço a você, a todo mundo que está nos assistindo. O técnico Renato encerrou a preparação hoje para enfrentar o Botafogo amanhã 4 da tarde na Arena. O técnico gremista não deu indícios da escalação, mas foram duas as ausências na atividade de hoje. E quem sabe, indicativos de preservações do técnico para esse final de semana. Lateral direito, Léo Moura, que já tem 39 anos, e o zagueiro Pedro Jeromel. Podem ficar de fora. Em suas respectivas vagas, Léo Gomes e Paulo Miranda podem ingressar no time. Alisson e até mesmo André também podem entrar nas vagas de Ramiro e também em Jael. E aí por questões técnicas. Vai depender do que o Renato fizer para essa partida. Jael fala justamente sobre esse momento vivido pelo Grêmio e no foco do Campeonato Brasileiro. Agora é o momento de esquecer um pouco a Libertadores. Tivemos uma... Passamos de fase de uma forma heróica, de uma forma positiva em relação a tudo. Então é esquecer um pouco a Libertadores. Nós sabemos da responsabilidade, que é fazer os três pontos amanhã. Logicamente, respeitando a equipe do Botafogo, mas jogando para fazer os três pontos até porque a gente está jogando dentro de casa e a gente tem que somar pontos para continuar na briga ali. fechando com o provável time gremista, com o Marcelo Grói, Léo Moura ou Léo Gomes, Paulo Miranda ou então o zagueiro Jeromel, Kahneman e o Cortes. Meio campo tendo Cícero na vaga do Jailson, que foi embora, Maicon, Ramiro ou Alisson, Lua e Everton na frente, Jael ou André. Lembrando que essa é a última partida de Kahneman e Everton antes de se juntarem às suas respectivas seleções. TT, jovem de 18 anos, foi chamado para fazer parte dos treinamentos da seleção dos amistosos lá nos Estados Unidos. Bom, o Grêmio, que agora foca no brasileiro, como a gente acompanhou na manifestação do Jael, e tenta diminuir essa diferença para o líder São Paulo. Legal, legal. Obrigado, Simon Bianchini, as últimas informações do Grêmio. Bagri Fagundes, muito obrigado pela presença. Espero que tu estejas bem animado, mesmo como eu vi aqui com o Internacional, justamente que tem dois jogos importantes também depois dentro de casa, contra o Flamengo e o Grenal, que certamente estará bem próximo do teu time do coração. Não, Adulio, eu fiquei muito contente com o convite, especialmente, foi usado um nome que eu gosto muito, um camarada que é meu amigo de longa data, que é o Serginho. Então, cada vez que tiver uma programação que tiver o nome do Serginho, você sabe que pode sempre contar comigo. Fiquei muito contente de visitar a nossa emissora outra vez. Tá certo. Gabriel, obrigado. Destaque final sobre o Grêmio? Só pra gente fazer, acho que esse destaque do jogo, ele é importante pra manter o Grêmio vivo nessa luta, tem a Libertadores, mas não pode deixar de focar também no Campeonato Brasileiro, obrigado, Caco. Obrigado, Boaz. Alguma coisa mais sobre o Inter e o Grêmio? Isso aí, tá falado. Legal, a gente volta na segunda-feira, repercutindo toda essa rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que, a partir de hoje, tem horário eleitoral gratuito na sequência, e o Ban de Mulher começa 1h25 da tarde com a apresentação da Regina Lima. Um abraço a todos, voltamos segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri